Olá, seja bem-vindo ao Tira a Dúvida. Meu nome é Débora Cal, sou responsável pelo blog da Concurseira Dedicada e coach para concursos e OAB no Aprimora Coaching. Trabalho durante o dia todo e vou para a faculdade à noite. Como arrumo tempo para estudar para concurso? Estudar para concurso e fazer a faculdade ao mesmo tempo é uma tarefa desafiadora. Não é impossível, mas é desafiadora. Por quê? Você tem dois momentos separados de estudo com temas diferentes e que possivelmente, em alguns momentos, estarão com conteúdos opostos. Tem algumas dicas que eu posso te dar para você tentar conciliar isso de uma forma um pouco mais fácil. Primeiro, é você ter um horário para cada atividade. A faculdade, ela vai requerer de você um estudo extra, fora da sala de aula. Assim como se você, por exemplo, faz um cursinho, estuda para concurso. Você precisa ter o seu momento. Então, você montar um cronograma de estudos. Qual é o momento de você ir para a sua aula, estudar para a faculdade, para as provas. Não deixe para pensar nisso somente na semana de provas, porque quanto menos você deixar para estudar tudo na semana de prova da faculdade, se você tiver isso diluído durante o período de aulas, você também precisa parar menos tempo de estudar para concurso na época de provas. Normalmente, o que acontece? Todo mundo negligencia o estudo da faculdade, deixa tudo para a semana de provas e aí na semana de provas para. Às vezes, uma, duas semanas de estudar para concurso, porque precisa estudar para as provas da faculdade. E aí eu te pergunto, se a sua prova de concurso cair na semana de provas da faculdade, como é que você faz? Aí você pensou, aí eu surto. Não, você não surta. Você se organizou, você estruturou o seu estudo e o seu dia a dia de forma que você tenha sempre um horário para estudar para a faculdade, estudar para concurso. Mesmo que, Débora, só tem quatro horas, só me sobra quatro horas para estudar extra. Dois para cada. Ou então, um para a faculdade, porque é algo mais contínuo, tem menos conteúdo, a prova é mais específica, você consegue prever um pouquinho mais e fica três horas para o concurso, que tem um pouco mais de conteúdo. Então, você tem que ter isso muito bem delimitado. Qual é a hora da faculdade e qual é a hora do concurso? Isso é a primeira dica. Então, um planejamento estruturado. Uma segunda dica que eu posso te dar é, procure fazer concursos que tenham conexão com a sua formação, com a sua graduação. Por mais que, por exemplo, eu faço direito, mas eu não estudei direito constitucional ainda, ainda não tive essa matéria, mas no meu concurso cai. Tudo bem, mas o estudo que você está fazendo para o concurso em algum momento vai ser aproveitado para a sua faculdade. Ou o estudo que você fez na sua faculdade em algum momento vai ser aproveitado para o concurso. Isso vai te ajudar bastante. Óbvio que pode acontecer de não aproveitar, ter matérias completamente opostas, sim, mas também terá uma conexão. Isso vai te ajudar bastante, porque vai economizar, às vezes, tempo que você estuda para um ou para outro. Vai te ajudar, inclusive, na motivação de você saber que você está com tudo percorrendo o mesmo caminho, caminhando no mesmo sentido. E é muito importante que você utilize as férias escolares para estudar barra ter férias. Então, você pode, pensando nas suas férias escolares, não apenas falar, eu vou estudar unicamente, eu vou tirar agora, eu vou estudar muito para concurso, vai ser o meu gás. Sim, pode ser, mas também coloque um momento para relaxar. Um momento de descanso, um momento de lazer, porque ali vai ser o momento de você recuperar as suas energias para você poder permanecer por mais um semestre e ir estudando para concurso junto com faculdade, porque é cansativo, é exaustivo, sim, mas é possível. Só que você tem que conseguir fazer isso com equilíbrio. Se você simplesmente não se planeja para descansar durante as férias ou até mesmo não estudar absolutamente nada, só descansar durante um determinado período, acaba que na virada do semestre você já começa um semestre exausto. E aí você está exausto para a faculdade, você está exausto para o concurso e a qualidade de estudo só cai, não adianta nada. Então, muita gente costuma pensar que o lazer é perda de tempo. O lazer é o momento em que você está deixando de estudar, mas não. O lazer, com moderação e equilíbrio, ele é o gás para o seu estudo. Ele é o que vai te gerar mais motivação e mais ânimo para que você possa se dedicar aos seus estudos com tranquilidade, tá bom? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Caso você tenha alguma outra dúvida sobre estudos relativa a esse tema ou a algum outro tema, só deixar aqui embaixo nos comentários. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.